E aí galera, aqui é o Diego do canal Anime Tenso e hoje estou trazendo para vocês um anime muito foda Um anime Kuroro no Bazuki ou Kuroro no Basquete Um anime de basquete bem legal aí Como eu tinha dito no último vídeo, nos animes que estou vendo Estava vendo dois animes de basquete, que eram o Slumdunk e o Kuroro no Basquete Terminei de ver a primeira temporada do Kuroro no Basquete e vim trazer para vocês um pouco do que eu achei do anime Bem, antes de qualquer coisa, eu vou deixar aí na descrição do vídeo Aí embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Vou deixar na descrição do vídeo aí um link para o mangá Vocês dão uma olhada aí no mangá E também um link para o primeiro episódio do Anin Já legendado para vocês verem Bem, o que é o Kuroro no Basquete? Há um tempo atrás existia na escola, no colégio Teiko Cinco prodígios que ficaram conhecidos como a Geração Milagrosa Cinco prodígios que eram muito bons Eles ganharam três vezes no campeonato e ficaram conhecidos como Geração Milagrosa Que muita gente não sabia que existia mais um sexto membro nessa equipe Que era conhecido como Jogador Fantasma E, bem, depois desses três anos de vitória, cada um desses prodígios foram para um colégio diferente E é aí que começa a nossa história Com o Kuroro Tetsuya O Kuroro, Kuroro, Kuroko Tetsuya Bem, ele se matriculou na escola de Seiren E lá ele conhece o Kagami Taiga Um outro jogador aí Que é um japonês que, a maior parte do tempo, no Estados Unidos Voltou para o Japão Se matriculou no colégio de Seiren E entrou para o time de basquete com o Kuroro Bem, é aí que começa uma amizade bem legal E também a missão dele Que é derrotar os cinco prodígios da Geração Milagrosa É o pensamento do Kuroro E no decorrer do anime Fica explicado o porquê dele querer isso Os cinco prodígios, eles respeitam muito o Kuroro Com o sexto jogador Pela sua amizade a qual eu não vou falar aqui Vocês vão ter que assistir para vocês verem E bem O anime, ele foca nisso Nos dois, no Kuroro, no Kagami Taiga O qual Kuroro que se vai transformar no melhor jogador do Japão E vencer toda a geração milagrosa Bem, na primeira temporada do anime O que acontece? Mostra três desses jogadores da geração milagrosa O primeiro é o Kizi O Kizi, ele é um jogador copiador Ele é tipo o Kakashi do basquete Ele vê uma jogada, ele consegue acessar a jogada e refazer a jogada O segundo jogador é o Midorima Que é um super lançador Ele consegue arremessar e incestar de qualquer lugar da quadra A taxa de acerto dele é muito alta Ele praticamente não erra E o terceiro e último jogador é o As da geração milagrosa É esse nome de As aí, muito nos desenhos de esporte japonês É um exemplo do Yamuti Pedal lá Que eu tô falando Toda a equipe de ciclismo lá tem o As Que é o cara, o pica das galáxias do grupo De cara que é bom pra caramba mesmo Tipo, num cara, num grupo de vários caras bons Tem um cara que é o mais foda Esse é o As Voltando pro anime Bem, o último é o Mini Que é o As da geração milagrosa O cara é muito bom A habilidade dele é ser foda Não sei se tem uma habilidade específica A habilidade dele é ser foda O cara é muito bom Ele confunde muito os outros jogadores Por causa do estilo de jogo dele Ele se mina muito o streetball Ao basquete convencional Não sabe o streetball? Vou deixar um vídeo aí embaixo Com uma galera que manda muito bem no streetball Vocês vão ver o que é o streetball de verdade E bem, o anime fica nisso A primeira temporada é baseada no O primeiro temporada foco interescolar Que é um dos campeonatos foda lá no Japão Todo esporte tem um interescolar lá Onde é o top Bem, não vou falar muito sobre anime Não vou explicar Mas gera uma amizade muito leal Entre o Kagami e o Kuku Tem a rivalidade com os prodígios E bem, pra quem curte o basquete Vai adorar o anime Vou adorar mesmo Já avisando O anime foca um pouco no basquete Mas não tem tanto aquele negócio de Poder que você vê tanto em anime de esportes Em todo anime de futebol Tem aqueles caras que tem Aqueles chutes que sai fogo Arrebenta o chão Todas essas bagaceiras Nesse não é tão Tão Real assim Tem umas partes aí Você vê que é meio puxado Assim, forçado Mas é anime tão normal Mas eles deixam bem focado no basquete mesmo Não sai tanto do Real do basquete Não é tão real como o Zeran Ducky Eu acho que é um mangá Que é um anime Que é um pouco mais real Mais realista No par do basquete Esse é um pouquinho mais forçado Mas mesmo Não sai tanto do realismo do basquete É um anime muito bom Pra quem curte o basquete Pra quem não curte Também vai gostar Porque é muito legal Os personagens são Tem muito carisma Muito carisma mesmo Beleza galera Era isso mesmo Eu deixei aí pra vocês A minha análise aí Do anime Kururu no basquete Kururu no basquete Kururu no caralho Kuruku É tão foda Tá foda de conhecer o nome É Kuruku no basquete E Vem Espero que vocês tenham gostado Tudo de melhor pra vocês Aí Sempre Assim que termina Segunda temporada Eu trago vocês Beleza então Falou Até mais Tchau 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 Tchau